Boa noite, todo o auditório da Azemês TV, é um evento extremamente importante, é um evento que a Junta de Freguesia, em conjunto com as associações locais, não só de Pinheiro da Bem-Posta como também de Palmares, tem sabido apostar e a prova é que efetivamente as nossas associações, fruto também da oferta cultural que o município tem e que já se tem especializada em parte nesta questão das recriações históricas, aliás eu próprio também estou devido a... Restido a rigor. Exatamente, com a indumentária à época, que remonta a um elemento histórico e que efetivamente as associações se embrenham nisto e criam um ambiente muito interessante, como é o que está a ser vivido hoje, não só pela componente que criou, mas também por alguma receita criar também para o seu exercício as suas atividades, como é lógico, e este é o período associativo. Temos bastantes atividades a decorrerem para todos os gostos, literalmente, e também temos bastantes bebidas e petiscos, acha que tem de facto todos os ingredientes para que este evento possa ser mais uma vez um evento de sucesso? É verdade, é verdade, esses são alguns dos denominadores essenciais, até porque em Portugal à boa mesa se resolvem a maior parte dos problemas e as nossas associações também são expertos nessa situação e a Junta Freire de Estado, parabéns por toda a conjugação de esforço que aqui tem, unido neste espaço, que é um espaço histórico do nosso Conselho, que são os antigos espaços do Conselho, do Conselho da Bem Posta, aqui junto ao Pelourinho, onde a animação está a reinar efetivamente, está um ambiente extremamente agradável, a altura, às vezes pode-se não pensar que é melhor porque é agosto, praias, mas a verdade é que São Pedro está a ajudar muito, num agosto extremamente frio, mas está a ajudar à presença de bastantes vindouros, que efetivamente fica desde já o convite a todos que venham, porque está um ambiente muito agradável, num ambiente histórico e que só acontece hoje e amanhã, não é? Francisco, acha que as pessoas de facto recuam no tempo com este Bem Posta Manuelina? Eu penso que sim, penso que sim e há cada vez mais algum rigor e remonto naturalmente também às associações nesse sentido, porque já começa a não ser ad hoc aquilo que é feito, começa a haver um envolvimento cada vez maior de todas as partes e de certa forma uma competição saudável para ver também quem faz melhor, sim, sempre saudável, mas quem faz melhor e efetivamente faz com que as pessoas recuem um bocadinho àqueles hábitos, àquilo que há através da animação, através da mostra das próprias artes e ofícios, através também dos próprios animais e da convivência de animais com o público, com algumas ofertas que naturalmente só são possíveis ver neste tipo de recriação histórica, como é o caso da Bem Posta Manuelina e daí o interesse e realmente o facto das pessoas de verem que cá vir visitar, porque não se vão arrepender naturalmente. É um evento de facto para repetir durante muitos anos? Esperemos que sim, esperemos que sim e que seja com este esforço conjunto que toda a gente tem aqui e que isto é uma mostra viva, não só de orgulho da tradição e da história que é um conselho, mas que todos se reveem e também têm gosto em mostrá-la a quem nos visita e também relembrar, ainda há bem pouco, aconteceu aqui uma apresentação do arquiteto Luís Melo sobre a questão da igreja de Sampaio de Figueiredo até à igreja atual do Pinheiro da Bem Posta, ou seja, este evento tem conseguido aglutinar de certa forma um conjunto de dinâmicas que a Junta Freguesia também, e bem na pessoa dos anteriores presentes e da atual, de Susana Mortágua, tem conseguido levar avante, no fundo deixando algum material, alguma massa crítica, não só da parte lúdica, bem como também da parte do património. Francisco, anteriormente já o fez, mas quer deixar um convite para quem nos sabe através da Azemes TV? É evidente, acho que não há outra forma de viver, eu próprio estou aqui recriado numa bem-posta manuelina, com rigor, e efetivamente é um bom local para visitar, é um local histórico de Oliveira de Azemes e é um local onde se vive hoje e amanhã dia 15, que é feriado, uma boa altura para virem cá visitar, nem que seja depois da praia, e ver o que bom aqui se faz no Pinheiro da Bem Posta com as associações que aqui estão presentes e com a esforça também da Junta Freguesia. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho